Puxa aí Eu sou um muro, eu sou um muro Puxa aí, enquanto eu vou dar a volta na cidade Mas pense bem pra depois eu se arrepender No supermercado não vai encontrar Farmácia não vende remédio pra saudade Puxa aí, enquanto eu vou dar a volta na cidade Mas pense bem pra depois eu se arrepender No supermercado não vai encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade Traga só o limão que é cachaça Minha neta e carnaval, meu irmão Bora, minha neta, galera, que eu tô de alcoólatra Meu longe tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei meu, se não mudar minha postura Eu vou embora correndo Já tô fruto a minha mala Eu não tô levando nada, nada que ia ser Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo, eu sumo Desce daí, enquanto eu vou dar a volta na cidade Mas pense bem pra depois eu se arrepender No supermercado não vai encontrar Farmácia não vende remédio pra saudade Desce daí, enquanto eu vou dar a volta na cidade Mas pense bem pra depois eu se arrepender No supermercado não vai encontrar A farmácia não vende remédio pra saudade Segure! É galone, vai no verdão! Ô, Matadinha, vai organizar! Essa música tá na moda, viu? Essa música tá na moda! Eu preciso te ter Meu pensamento é você, meu jão Eu não consigo mais beber e nem fumar maconha Me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentando você Me deu onda Que vontade de te ver, garota Eu gosto de você Fazer o quê? Meu pau te ama 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 Eu preciso te ver Eu preciso te ver Meu pensamento é você, meu jão Eu não consigo mais beber e nem fumar maconha Eu não consigo mais beber e nem fumar maconha Me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ver, garota Eu gosto de você Fazer o quê? Meu pau te ama 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 Eu preciso te ver Meu pensamento é você, meu jão Eu não consigo mais beber e nem fumar maconha Seu sorriso me dá onda Você sentando, me dá onda Me deu onda Que vontade de te ver, garota Eu gosto de você Fazer o quê? Meu pau te ama 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 Ô minha metadeira, bigode e viola Bora ficar fora, meu parceiro Oscar Essa metadeira é maravilhosa, meu irmão Eu já disse nada de amor do limpo Usem camisinha Ô carnaval, vai maravilhoso Segura a pegada, segura a pegada Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Só pra tentar me consertar Eu disse tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar No cinema No cinema Meus amigos já balanam Tomando sorvete e eles bebem do cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não Ele mexe com o figa Tudo que é com o coração Meus amigos Meus amigos odeio Tava ficando doido Bora bebê Tô solteiro de novo Meus amigos odeio Tava ficando doido Bora bebê Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu disse tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar No cinema Meus amigos Já balanam Tomando sorvete e eles bebem do cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não Ele mexe com o figa Tudo que é com o coração Os amigos Tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos odeio Tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos odeio Tava ficando doido Meus amigos odeio Tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Bora Vinícius e conversões Eu parceiro Carverra Celeste É o seguinte Carnaval é a maior época Que tem os fura-olho A gente aqui Os amigos Quando chega carnaval Que você menos espera Tá seu amigo furando seu olho E já tão achando que é tradição isso aí Viu furar o olho dos outros Então escuta essa canção nossa aí Eu vou furar o olho dele Eu vou furar o olho dele Eu furo o olho do amigo Imagina o inimigo Eu vou furar o olho dele Eu vou furar o olho dele Eu vou furar o olho dele Eu furo o olho do amigo Imagina o inimigo Eu vou furar o olho dele Eu vou furar o olho do amigo Fura o olho tá na moda Fura o olho é bom demais Quem tiver suas gatinhas Quem guarde suas vestidas O fura-olho vai adornais Eu vou furar o olho dele Eu vou furar o olho dele Eu furo o olho do amigo Eu vou furar o olho dele Furo o olho do amigo Imagina o inimigo Eu vou furar o olho dele Eu vou furar o olho dele, eu vou furar o olho dele Furo o olho do amigo, imagino do inimigo Eu vou furar o olho dele, eu vou furar o olho dele Vou furar o olho dele, eu furo o olho do amigo Imagino do inimigo, eu vou furar o olho dele Só minha batera, minha pergunça Essa vai em homenagem, minha amiga Kaoma Que Deus o tenha, essa mulher que fez um grande sucesso no mundo inteiro Eu não poderia deixar de cantar essa canção no meu CD de jeito nenhum em homenagem a ela Chorando se foi, quando o dia só me fez chorar Chorando se foi, quando o dia só me fez chorar Chorando se foi, quando o dia só me fez chorar E um dia não soube cuidar Chorando se foi, quando o dia só me fez chorar Ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar A recordação vai estar comigo aonde for A recordação vai estar comigo aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Luz do pisteiro Ao lembrar de um amor Por um dia tristante Chorando se foi, quando o dia só me fez chorar Chorando se foi e um dia só me fez chorar Chorando já ao lembrar de uma dor Que um dia não soube cuidar Chorando já ao lembrar de uma dor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar comigo aonde foi A recordação vai estar comigo aonde foi A recordação vai guardar o meu olhar O amor faz perder e encontrar Lando me estarei ao lembrar de uma dor Que um dia não soube cuidar Chorando já ao lembrar de uma dor Lá lá de verão, vivo! Homenageando minha amiga Calma Esse grande sucesso Quem nunca teve um fantasma na vida? Eu duvido Aquela fantasma que você pra onde vai ver aquele rosto Olha ele passou a cara e balançando a sobrancelha Como é que ele é? Tô aqui, viu? Você não vai me esquecer, não Pode vir carnaval o que for É o verdadeiro fantasma Quando a dor desce lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas, quando o tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor do lateral Você faz nada Sem ele eu fico mau Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razão Não há razão para não ser feliz Não há razão para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você Sempre foi você O fantasma do meu coração Quando a dor desce lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Mesmo querendo fugir, quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas, quando o tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada É só você e mais nada Aceito esse amor do lateral É você e mais nada Sem ele eu fico mau Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração É caralho de velho, meu filho Eu já disse que galã de velho é diferente É galã, minha filha Traga só o limão que é gachaça, amigo O Alandro, a mente A menina sinte Se envolveu com a gente Só pra poder curtir O Alandro, a mente Penseada e carente Envolvida com a tropa Começou seu dirigir O Alandro, a mente Meteu o pé pra casa E sua mãe tá ligando Ela só vem por aí Que ela vem Mais safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Ai safada Para de ganhar madeirada Ela levou o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nasce o ver por aí 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 Tchô! Alandro, a mente A menina sinte Se envolveu com a gente Só pra poder curtir O Alandro, a mente Fez carado e carente Envolvida com a tropa Começou seu dirigir O Alandro, a mente Meteu o pé pra casa Dos que a mãe tá ligando Nasce o ver por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada Menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nasce o ver por aí 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 Nasce bem por aí, nasce bem por aí Nasce bem por aí Eu hoje sou o ombro de família Cabe! Te olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em uma boa preguiça Até você aparecer Tu dá de arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom até você aparecer Tu dá de quem diria tu tocar Agora tem que viver o sonho E quem me viu, me visse hoje na cloridaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, me visse hoje na cloridaria Troquei o bar agora só sou de feria Só eu e ela quem diria E quem me viu, me visse hoje na cloridaria E o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, me visse hoje na cloridaria Troquei o bar agora só sou de feria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Virou homem de família Que o cachaceiro virou homem de família Exagerado sim Sou mais você e eu Sou previsto de olhar De alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o teu assento que não foda Minha cabeça não ajuda Loucura, portura E que se dane a minha postura Se eu errei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É como fiz que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha Por minha paixão tá por ele Só isso Não pense que eu não tô falando com você No meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não pense que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu enviei de você Me apaixonei Pelo que eu enviei de você Exagerados Sou mais você e eu Sobrevivo de olhar De alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o teu assento que não foda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se não via a minha postura Se eu errei você não vi Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É como um risco e não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua Por ter esse sorriso A culpa é minha Pra eu me apaixonar por ele Só isso Não pense que eu não tô falando com você No meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não me diga que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu enviei de você Me apaixonei Pelo que eu enviei de você Me apaixonei Pelo que eu enviei de você Segura a pegada, meu batera Quem tiver apaixonado aí tá fudido Essa é batarável Essa é pra adorar É Já tá ficando já tudo, é A inserção do saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Onde você tá indo eu tô voltando Todo esse caminho eu sei me corra Se eu não me engano agora vai me deixar só Ou se tudo passa não me atender O terceiro é se arrepender E o que dói me doer sem você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa 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 E o que dói me doer sem você Pra outra hora Tá ficando chato, né A enche ação do saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E por esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai mexer só O segundo passa, não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante Olha, se ele a gente pronta a hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Olha, se ele a gente pronta a hora E quando se der conta já passou Quando olha pra cá já foi embora É um negócio bom, viu? Quando se der conta já passou Quando olha pra cá já foi embora A culpa é toda sua Sucesso do galã Não vem me falar Que eu sou o cara certo, mas na hora errada Pessoa pra casar, mas não tá preparada Você não vale nada Vá com calma Quem sabe o que bebi naquela madrugada Gasto fechou o bar, não posso comprar nada Não posso comprar nada Eu sei que nosso caso é tão diferente Quanto um tá apaixonado Sempre o outro mente E o que você sente Eu já pedi um lindo pra te esquecer A garrafa tá secando Onde está você Eu quero te ser Garçou uma pra cima Se não eu vou ligar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Já lá na trinta A culpa é toda sua Que me deixou na rua Que me deixou na rua Garçou uma vez Se não eu vou ligar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Já lá na trinta A culpa é toda sua Que me deixou na rua Que me deixou na rua Regalo de verão, meu filho Sei que nosso caso é tão diferente Quando um tá apaixonado Sempre o outro mente E o que você sente Pediu um lindo pra te esquecer A garrafa tá secando Onde está você Eu quero te ser Graçou uma pra cima Se não eu vou ligar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Se não eu vou ligar Se não eu vou ligar Que me deixou na rua Que me deixou na rua Segura a minha batalha Minha carta pra lembrar Meu amigo Zanço Cantamos essa canção E vai ficar gravada no nosso coração Com certeza, viu? Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esquecer? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me o disse assim E deixou sempre pra sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Só meu percurso e minha matéria Só meu percurso e minha matéria Eu já disse a você que era galão de verão Pra tomar cachaça, meu irmão Bora pro no marco, meu irmão Eu vou pra vaquejar Só penso nela A brua cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração O roqueiro da doidada Olho pra chão E vejo céu Anoiteceu Canto da terra Menina linda Acabou meu coração Vou partir nesse mundão E viver pensando nela Eu vou pra vaquejar Só penso nela A brua cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração O roqueiro da doidada Olho pra chão E vejo céu Anoiteceu Canto da terra Menina linda Acabou meu coração Vou partir nesse mundão E viver pensando nela Eu vou pra vaquejar Só penso nela A brua cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração O roqueiro da doidada Eu vou pra vaquejar Só penso nela A brua cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração O roqueiro da doidada Bonito Muito bonito Bonito Muito bonito E você não agita Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é que o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse hotel É o mesmo que me trouxe Na lua de mel É o mesmo que você me prometeu Zéu E agora me tirou do chão E não precisa se mexer Eu já sei tudo o que eu tinha que ver aqui Que decepção O azar é pra minha intuição Se sentou naquela tela Eu bato em você Eu não me atrapalho Sua noite de prazer Pra ajudar pra galera Tamba que me satisfaz Toma aí os 50 reais Se sentou naquela tela Eu bato em você Eu não me atrapalho Sua noite de prazer Pra mudar pra galera Tamba que me satisfaz Toma aí os 50 reais E por acaso esse hotel É o mesmo que me trouxe Na lua de mel É o mesmo que você me prometeu Zéu E agora me tirou do chão E não precisa se mexer Eu já sei tudo o que eu tinha que ver aqui E nessa opção O azar é pra minha intuição Se sentou naquela tela Eu bato em você Eu não me atrapalho Sua noite de prazer Pra ajudar pra galera Tamba que me satisfaz Toma aí os 50 reais Se sentou naquela tela Eu bato em você Eu não me atrapalho Sua noite de prazer Pra ajudar pra galera Tamba que me satisfaz Toma aí os 50 reais Oi, ei, 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 ei any Oi, ei, ei, ei Pra ajudar pra galera Tamba que me satisfaz Toma aí os 50 reais Oi, ei, 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 ei Oi, ei, ei, ei Pra ajudar pra galera Tamba que me satisfaz Toma aí os 50 reais Minha batalha e minha percussa lacraia Oh, menino lindo, esse é a diferença Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em viver Ah, sai sem eu dizer Tem mais o que te mostro, não me escondo quanto eu gosto de você O coração dispara, tropeça quase parra Me caixa o teu cheiro, e aí me deixa inteiro Eu amei te ver 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 Ah Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa Em te viver Sai sem eu dizer O tanto que te gosto, não me escondo quanto eu gosto Em você O coração dispara, tropeça quase parra Me caixa o teu cheiro, e aí me deixa inteiro Eu amei te ver 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 Eu odeio te ver Eu odeio te ver Eu odeio te ver Paredes, essa música é linda Despertar todo o coco, cadê meu amor Pra me dar primeiro peixe do dia Na hora do café, cadê minha mulher E os meus desejos de cor, sabia? Eu tento trabalhar, tá difícil consertar E de tarde é pior, ao seu condição Ela me esperava com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a sala tá apertando Eu sozinho nessa casa, mas essas paredes não falecem As traveseiras vão contar assim Todas as oites de amor Eu vivi com você Se essa cama não me nasce Se esse espelho mostrasse Você é aqui Pra eu conseguir dormir É galão de verão, meu filho Traga só o limão que a cachaça é minha Especialmente pro nosso carnaval, meu filho Não faça bando limpo Use camisinha Despertar todo o coco, cadê meu amor Pra me dar primeiro peixe do dia Na hora do café, cadê minha mulher E os meus desejos de cor, sabia? Eu tento trabalhar, tá difícil consertar E de tarde é pior, ao seu condição Ela me esperava com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a sala tá apertando Eu sozinho nessa casa, mas essas paredes não falecem As traveseiras vão contar assim Todas as noites de amor Eu vivi com você Se essa cama não me nasce Se esse espelho mostrasse Vou ser aqui Eu consegui dormir Mas se essas paredes não falecem Se o traveseiro não contasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Se essa cama não me nasce Se esse espelho mostrasse Vou ser aqui Pra eu conseguir dormir Segura! Será que o nosso santo bateu aí, meu filho? Será que bateu o nosso santo aí? Eu acho que bateu E meu povo sempre bate o santo Com certeza, meu filho Eu e meu povo santo bateu Puxa aí que é galão de verão Pode puxar Às vezes eu acho que vivia te dizendo Às vezes Que te ouro, que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Vem Tem gente que chega e muda os planos da gente Faz nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Essa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem aproximar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar Só minha batalha e minha percussão Só minha batalha Traga só o limão que a cachaça é minha CD de verão do galã Pra beber Foi você não eu Música nova do galã E ouça só É bom ouvir tua voz No telefone amor E lembra das promessas que você jurou Primeira regra gente No que acabar Segundo a regra nem o tempo Nem ninguém fugia Separar o que o amor Nenhum dia Deve haver o jeito De não te querer E o que o tempo não apaga A gente finge que esquece Quem um dia te amor Não te merece Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Por um erro Não eu E hoje eu vou pro bar E não quero saber Mas só traz uma doce Que é pra eu esquecer De você É bom ouvir tua voz No telefone amor E lembra das promessas que você jurou Primeira regra gente No que acabar Segundo a regra nem o tempo Nem ninguém podia Separar o que o amor Nenhum dia Deve haver um jeito De não te querer E que o tempo não apaga A gente finge que esquece Quem um dia te amor Não te merece Eu não vou mais chorar Por um erro seu Quem acabou com tudo Foi você Foi você Não eu Não eu E hoje eu vou pro bar E não quero saber Mas só traz uma doce Que é pra eu esquecer De você Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Por um erro seu Quem acabou com tudo Foi você Não eu Não eu E hoje eu vou pro bar E não quero saber Eu só traz uma doce Que é pra eu esquecer De você Que pena que acabou Obrigado a todos vocês Tô até sem voz já Mas valeu a pena Obrigado a toda galera Do meu Pernambuco Galão de verão Ao vivo pra vocês Eu disse Traga só o limão Que a cachaça é minha Que pena que acabou Oh 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 Pela última vez, pela última vez O teu cheiro já entre nossos lençóis Muito embaixo do meu vetor A gente fez amor Será que ainda percebi? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber E na verdade tem que dar sua decisão Eu vou falar no fundo do meu coração E valeu a pena O que a gente viveu Quero ouvir vocês, vai Que pena Meu coração chorou Que pena que acabou Pois ainda existe amor Obrigado a toda galera que marcou presença Galana de Verão Chau meu Pernambuco Chau, chau, chau Traga só o limão que é cachaça Sabia meu irmão Pau FIFO Segure Puxa aí o do Reginaldo Ross Aquela canção maravilhosa que a gente puxou quase agora Puxa aí Agora de verão Me dê saudade do meu querido Reginaldo Ross Pra tomar cachaça nesse verão Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Eu tenho tanto carinho Amor 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 Eu vou esperar Amor Eu ando tão sofrido Amor Amor Segura pra cá Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troço Se eu não tivesse discutido na caçada com aquele cara louco É que eu sou de ouro Se eu não tivesse atravessado aquela hora do sinal vermelho Se eu não passasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas acontecer foi mais forte que eu e você Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Me encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Que de ouro no sax Ô, negócio bom, meu irmão Pra tomar cachaça Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode ser menos reze pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Não dá-se de buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Segure Quero viva Aqui estou No peso lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Sim Mas eu saio de abrir de repente E me vejo teu sorriso E deixei As lembranças da gente Fazendo a dor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode ser menos reze pra vingar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Não dá-se de buscar O taxe de buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode ser menos reze pra vingar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Não dá-se de buscar Pra reconciliar Pra reconciliar A gente apaziguar Aquele mesmo bar Quem nunca viveu a paixão desenganada E levanta o braço Eu tô sabendo Eu tô sabendo que tem um da banda aqui Que levou um chifre desgraçado Vocês não me disseram nada Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é mim E tá aí A paixão desenganada A paixão desenganada Tua paixão desenganada É feio de flecha que atravessa É feio de flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa do bar As portas se fechando Garção me expulsando Dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa do bar As portas se fechando Garção me expulsando Dizendo esqueça Ela não vai voltar Ai eu choro Com saudade dela Ai eu choro Chorando por ela Ai eu choro Cigarro queimando Com saudade dela Ai eu choro Chorando por ela Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Lágrimas rolando Na mesa do bar As portas se fechando Garção me expulsando Dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa do bar As portas se fechando Garção me expulsando Dizendo esqueça Segura a pegada Ela não vai botar